Deputado, como líder, Antônio Bassaí, você está com a palavra. Presidente, senador de Argelo, senhores, senhoras, senadoras, deputadas e deputados, senhores ex-diretores da Petrobras, advogados, senhor presidente, realmente é lamentável uma sessão feita essa. O Brasil assistir à careação de dois ex-diretores de importantes áreas da principal empresa do país, orgulho de todos nós, a Petrobras. É realmente uma coisa vergonhosa. Sinceramente, nós não merecíamos passar por isso. Uma situação em que a nossa principal empresa, hoje, objeto de investigação não apenas do Brasil, mas na Holanda, pelo Ministério Público daquele país, pelo Departamento de Justiça do governo americano, pelo Ministério Público da Suíça e, mais recentemente, agora, notícias de empresa da Suécia, que também vai investigar essas questões da Petrobras. Uma tristeza muito grande. Mas serei objetivo, senhor presidente, dirigindo-me inicialmente para o doutor Nestor Severo. Que, a bem da verdade, ele sempre afirmou aqui que a responsabilidade pela compra e venda de ativos, estatutariamente, pertence ao Conselho de Administração da Petrobras. Vossa Excelência sempre afirmou isso aqui em diversos depoimentos. E hoje, até eu anotei e registrei, foi dito por vossa senhoria, aspas, Conselho da Petrobras é que é responsável pela compra de ativo de qualquer espécie. O senhor, então, está afirmando, a primeira pergunta, está afirmando que a responsabilidade pela compra de Passadena é também da atual presidente da República, Dilma Rousseff? Estou afirmando, estou afirmando. Senhor presidente, me desculpe a minha interrupção. Por favor, deputado, eu fiz uma pergunta. Eu gostaria de observar... O senhor líder está fazendo uma pergunta, ele não está se sentindo, presidente. Eu fiz uma pergunta. Um minuto, eu gostaria de que o presidente pudesse. Eu estou interrompendo. Garantia da palavra dele. Eu estou falando sobre a questão de ordem. Eu faço a excelência em deveria. Está no meio de pergunta, presidente. Senhor presidente, por favor, questão de ordem, no artigo 229 do CPP, diz exatamente o que eu estava perguntando. Só para perguntar agora do senhor líder. Só um segundinho, senhor. Eu quero perguntar a vossa excelência, o presidente. Senhor presidente. Só um minutinho, deputado. Não, presidente. Se for a questão de ordem levantada, senador, deputado Simba Machado, no seu passado agora, sobre matérias que foram relacionadas ao requerimento do nobre deputado Enio Bassi, essa matéria faz parte do requerimento. Por isso que eu estou deixando evoluir, porque essa matéria, o caso de Passadena, faz parte do requerimento. Não, eu estou perguntando outra. Eu só fiz a pergunta à vossa, nesse primeiro lugar. Me responda só o seguinte. Quanto à questão da fala do deputado Embaçaí, líder do PSDB, a pergunta se ele está falando como líder, porque ele pediu a palavra como líder. Se ele está falando como líder, se ele pode arguir direto aos depoentes. É isso que eu quero perguntar a vossa excelência. Eu vou ser essa razão. Você está com razão. Se for na condição de líder... Eu vou, eu interrompo. Exatamente. Senhor presidente, eu interrompo o meu tempo e dou permissão para que o doutor Nestor Severo responda. Só isso, não tem nenhum problema. Então, eu gostaria que o senhor respondesse a minha pergunta. Muito bem, senhor. Por favor, doutor Sr. Presidente. Deputado, embora não seja uma questão conflitante em termos de depoimento, eu não vi nenhum depoimento contrário. Eu simplesmente vou ratificar o que eu já afirmei aqui. É a responsabilidade estatutariamente do Conselho. Só isso. Então, o senhor está afirmando que a presidente Dilma, que presidia o Conselho de Administração, tem responsabilidade pela compra de passadinha. Assim ou não? Eu estou afirmando que o Conselho é responsável pela compra de ativos. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu quero, então, agora também me dirigir ao doutor Paulo Roberto Costa, que deixou claro, uma manifestação até tocada pela emoção, percebemos todos, que tomou a decisão de fazer a delação premiada e que já foi, inclusive, objeto de uma fala do nosso deputado Carlos Sampaio, elogiando essa decisão, mas que o doutor Paulo Roberto tomou essa decisão para acalmar a sua alma e respeito à sua família, esposa, filhas, genros e netos, depois de seis meses de conviver na carceragem. Inclusive, aduziu aqui que essa questão da Petrobras também se estende por outros setores da nossa economia, como usinas hidrelétricas, certamente, estradas, portos e aeroportos. A indagação que eu faço ao doutor Paulo Roberto segue na mesma linha do deputado Jordi. Com relação àquele e-mail, doutor Paulo, que foi enviado à ministra-chefe da Casa Civil, na ocasião, a presidente Dilma... Eu insisto em perguntar se o senhor está falando, deputado Embaçaí, na condição de bíblia, o senhor não pode fazer pergunta. Eu não permito a parte ao deputado Simar. Não estou, estou na minha questão de ordem, eu sou parlamentar também, tenho o direito de fazer pergunta à mesa, estou sobre o requerimento, regimento. Estou perguntando regimentalmente se vossa excelência está falando como líder. Se estiver, vossa excelência, não pode aguir. Como é que toda vez que é para lhe ajudar, o requerimento vale? Quando é para mim usar o regimento, não vale? Que história é essa? Estou fazendo uma pergunta objetiva. Vossa excelência pediu a palavra como líder. E como líder, vossa excelência não pode fazer as perguntas. Onde eu dou o regimento de uns dias para cá? Porque nesta CPMI, em vários momentos, os líderes só falaram e não podiam perguntar. Por que que hoje pode? Essa é a minha pergunta. O deputado Simar Machado, deputado Antônio Bassaí, está correto. O senhor não fez uma pergunta agora. No caso do Nestor Severo, permitiu que já tinha sido construído. Agora o senhor está fazendo um comentário com ele e não vai lhe responder. Eu vou passar logo para o outro. Se ele pudesse responder ou não, eu gostaria até que vossa excelência observasse o meu tempo, porque eu fui interrompido de uma maneira até intrepestiva e um tanto quanto excitada pelo deputado Simar. Mas a colocação que eu faço, espero que o doutor Paulo Alberto retorne, é com respeito a esse meio, esse meio que foi divulgado por uma grande revista de conceito nacional, em que passava uma impressão de que o doutor Paulo Alberto estava ultrapassando os limites da sua hierarquia, ele enquanto diretor, diretor da Petrobras, se dirigindo diretamente à ministra-chefe da Casa Civil, a então, no momento, a presidente Dilma Rousseff. E aquela impressão que passava, doutor Paulo, era que vossa senhoria estava encaminhando alternativas para que as práticas de irregularidade pudessem prosseguir. Pelo que nós percebemos todos aqui, não era isso que vossa senhoria estava desejando. Que vossa senhoria foi induzido, aliás, que alguém da Casa Civil, que vossa senhoria não declinou o nome, mas que alguém lhe solicitou que passasse esse e-mail. E que também o, então, presidente da Petrobras, portanto, seu superior hierárquico, conhecedor do fato, teria permitido, mas, de qualquer maneira, conhecedor achou aquilo normal que fosse enviado àquele e-mail. Então, se o doutor Paulo puder usar da palavra, para reafirmar mais uma vez, essa compreensão era com o propósito, exatamente, de corrigir coisas equivocadas que estavam atormentando a sua alma e que vossa senhoria disse, inclusive, que já não aguentava mais conviver com tantas e tantas pressões. Aquele e-mail foi com esse propósito de alertar a, então, chefe da Casa Civil para interromper o processo, corrigir as irregularidades que aconteciam na Petrobras. Doutor Paulo, o senhor poderia fazer algum comentário? Eu vou repetir aquilo que eu mencionei aqui anteriormente. Em relação à hierarquia, me foi solicitado que passasse diretamente, conforme eu já mencionei aqui. Era de conhecimento do presidente da companhia. E, contrariando o que saiu pela imprensa, que aquilo estaria me... queria me favorecer de continuar um processo, não é verdade, porque esse processo estava me enojando. E eu fiz aquele alerta que nós estávamos com problema. Esse foi o alerta que eu fiz. Eu não fiz nenhum alerta para continuar num processo que eu não estava satisfeito com aquele processo. É isso que eu teria para comentar. Para, por fim, naturalmente, aquele processo todo, mas não houve nenhuma reação que atendesse a expectativa de vossa senhoria no sentido de que houvesse uma decisão, uma posição firme da Casa Civil e da Presidência da Petrobras para interromper aquelas irregularidades. É, esse detalhamento eu não conheço. Eu não posso me colocar. Ok. Muito obrigado. Bom, senhor presidente, só para encerrar, nós estamos dando entrada também num requerimento convocando a doutora Elenice Guerra, que foi o braço direito da então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, porque ela foi também alertada por um e-mail passado pelo, então, pelo advogado Claudimar Zupiroli alertando para esses problemas todos e, realmente, a gente não tem nenhuma informação das providências que foram tomadas na oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, deputado.